Dentro dessa mesma teoria do Travassos que foi lá e falou, tentou trazer a teoria do Mackinder pra cá, que era o que? Qual que é a teoria do Mackinder? Quem controla o Heartland controla a Ilha Mundo, quem controla a Ilha Mundo controla o mundo. A Ilha Mundo é a Eurásia. Você precisa controlar o Heartland, você precisa controlar o leste europeu. Ou seja, existe um lugar estratégico que é o coração da Terra, que dali você controla ali o mundo. Essa é a teoria do Mackinder. O Travassos pegou essa teoria e virou e falou assim, vamos aplicar ela na América do Sul. Onde é o Heartland da América do Sul? Aí que tá. Isso. E aí ele começou pra desenhar o Heartland, o que ele fez? Ele mostrou os antagonismos. Norte, Sul, Leste, Oeste. Onde estaria o Heartland? O Heartland é o ponto que é aqui? Bolívia. Bolívia. Tem um triângulo aqui entre Cochabamba, Sucre e Santa Cruz de la Sierra, que esse é o coração da América do Sul. As pessoas falam assim, pô, mas a Bolívia é um país sem saída para o mar, pobre, difícil, com uma geografia complicada. É, mas a existência do Heartland em si, a potência não tá nele. A potência tá no valor onde ele tá localizado. Não é necessariamente pra ele, dali, conseguir dominar, porque ele tá numa desvantagem muito pequena. Primeiro que ele é um estado sem saída para o mar. Estados sem saída para o mar são os mais pobres do mundo. São os mais problemáticos, os que têm mais dificuldade de se desenvolver. Os dois mais complicados da América do Sul é a Bolívia e o Paraguai. Os dois que não têm saída para o mar. E a Bolívia ainda tem todo esse território, né, com o altiplano, com a cordilheira, com a floresta. Pô, é um território super difícil. Então, não é a Bolívia da onde ela tá, ela vai dominar a América do Sul. Mas para o Brasil ou para a Argentina, quem dominar isso daqui dominaria a América do Sul. Entendi. E aí começa a disputa geopolítica da preocupação. Se aqui é o coração, a gente tem que ter o coração. Tá perto de lá. Claro que, né, eu tô contando um pouco da história lá de trás, desde o começo da colonização até... Isso aqui é uma teoria nova, recente, né? Tipo assim, muito tempo depois. Mas se percebia que tinha que avançar para dentro e cada um estava tentando com as vantagens que tinham. Então, os argentinos, os espanhóis que estavam aqui desse lado, estavam vendo que eles tinham rio e tal, eles tinham outros caminhos por aqui. E estavam querendo acessar mais para dentro também, mais para cima. E nós do nosso jeito. O nosso jeito era mais difícil, porque a gente tinha que atravessar a Serra do Mar, andar tudo aqui para chegar ali. Tanto que a gente chegou até depois. Claro, eles já estavam vindo do outro lado. Então, estava diferente. Bom, voltando para a nossa história do primeiro imperativo, né? Nós estamos... O que eu estou falando para quem está acompanhando? Eu estou explicando como que a gente ficou, do tamanho que a gente ficou. Então, a primeira parte a gente estava tentando encontrar a Montanha de Prata, a riqueza dos minérios. Não deu certo por ali, mas nós fundemos o acesso à Bacia do Prata, o nosso acesso. Porque nesses caminhos, nessas entradas e depois das entradas, literalmente, que eram as expedições da coroa, vieram as bandeiras. Qual a diferença? As bandeiras eram privadas. As entradas eram da coroa. E as bandeiras, como eram privadas, que eram os bandeirantes, elas não respeitavam o tratado de torno de resílias. Eu estou desbravando aqui. E eles saíram de São Paulo, começando daqui, para tentar chegar. E desde o começo, desde o Aleixo, depois do Martim. Então, eles... Pegaram a rodovia dos bandeirantes e foram embora. E começaram a desbravar. Quais eram os interesses deles? Os interesses eram os recursos naturais. Minérios... Ainda com a ideia de ouro, de cidade prata, essas coisas também estavam na cabeça deles. Queriam achar ouro, queriam achar isso.